Essa é uma porcada, Negônia! Toma! Toma! Me chutei! Só sai! Sai! Só sai! Sai! Só sai! Sai! Olha essa rochadeira! Mas eu vou te pegar no colo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer a gacha de mamãe Vou te pegar no colo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer a gacha de mamãe Mas eu vou te pegar no colo e te fazer carinho O que eu quero mesmo é fazer a gacha de mamãe Vou te pegar no colo e te fazer muito carinho Aqui as paredes se balançam! Agachado, agachado, agachado Agachado, agachado Agachadinho com papai Agachado, agachado Agachadinho com papai Agachado, agachado Com papai Negona Agachado, agachado Agachado, agachado Agachado, agachado Agachado que ela gosta Agachado, agachado Agachado, agachado Agachado, agachado Agachado, agachadinho com papai Agachado, agachado Agachado, agachadinho com papai Agachado, agachado 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 Agacha que ela gosta Agacha, agacha, agacha de um bélan Agacha, agacha Agacha com papai Agacha, agacha, agacha Agacha que ela gosta Agacha, agacha, agacha De com papai Agacha, agacha, agacha Agacha com papai Agacha, agacha Olha, preparou? Tira o pé do chão Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL Essa música é linda também Gosta, tu gosta também É o amor que a gente faz Leozinho da Bahia É pras meninas Essa é pra vocês As meninas do Espírito Santo De Minas Gerais também Da Bahia Alô Feira de Santana Nossa terra natal Bem pra vocês O amor que a gente faz Ninguém nunca vai fazer E só na eu e você O amor que a gente faz Ninguém nunca vai fazer É de um jeitinho gostoso E só na eu e você Entre quatro paredes a gente se encontra É uma loucura de amor e prazer Com a mão na cabeça que eu quero ver Eu vou subir de você prazer Entre quatro paredes É uma loucura de amor e prazer Com a mão na cabeça que eu quero ver Aqui! Vai, vai, vai E vai mexer Vai mexer Quero ver Vai mexer Vai, vai, vai Vai mexer Vai, vai, vai Vai mexer Desse jeito você me enlouquece Tô querendo mais Você fica de boa Não me satisfaz Desse jeito você me enlouquece Tô querendo mais Você fica de boa E não me satisfaz Vai, 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 vai Vai mexer Vai, vai, vai Vai mexer Vai, vai, vai Vai mexer Vai mexer O amor que a gente faz Ninguém nunca vai fazer É de um jeito gostoso E só dá eu e você Entre quatro paredes Que a gente se encontra É uma loucura de amor e prazer Com a mão na cabeça Eu vou subir de você prazer Entre quatro paredes Que a gente se encontra É uma loucura de amor e prazer Com a mão na cabeça, caramba Eu vou subir Vai, vai, vai Vai mexer Vai, vai Quero ver O vai mexer Vai, vai, vai O vai mexer Vai, vai O vai mexer Desse jeito você me enlouquece Tô querendo mais Você fica de boa Não me satisfaz Deixa eu achar o melhor Desse jeito você me enlouquece Tô querendo mais Você fica de boa Leozinho Vai, vai, vai Vai, vai Mexer Vai, mamãe O vai mexer Vai, mamãe O vai mexer O vai mexer O vai mexer O vai Vai, vai Vai, vai O vai mexer Vai, vai Olha que vai Mexer Vai, vai Beijo no coração Ricardo Alvaro, abenço Olha que vai Mexer Fumam! Xavi Pires Olha lá, olha bacana Cadê o gritinho do povo? Essa música é linda Eu gosto dessa música Eu gosto Porque você é eu E eu E eu É você É a mesma coisa de ser você Xavi Pires Quando faz Você e eu 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 Ai! Olha! Uns dizem que tu és linda, outros dizem que tu és louca Eu acho você linda e também que acho louca De você quebra, me dá água na boca Se você é tudo isso, desce Desce com o dedo na boca 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 Você e eu Você E eu, você, 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 e eu Uns dizem que tu és linda, outros dizem que tu és louca Eu acho você linda, ainda bem te acho louca Eu vou ser quebrado, me bravando a boca E se você é tudo isso, desce o dedo na boca 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 E eu, você, e eu, você, e eu, você, e eu, você, e eu, eu Você e eu Você e eu E eu Aê, bichão, olha a pancada Cadê o Gritão do Pupão? As paredes simples As paredes simples Me dê, me dê Essa música é nova É que o bicho pega Ela é mais ou menos assim, olha só Olha a letra dessa música Você tá chupando o queimado ainda quer chocolate Tá chupando o queimado ainda quer chocolate Ela é só Você tá chupando o queimado ainda quer chocolate Tá chupando o queimado Olha a boca Boca de me dê 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 Olha só Olha o Gritão Você tá chupando o queimado ainda quer chocolate Tá chupando o queimado ainda quer chocolate Você tá chupando o queimado ainda quer chocolate Olha a boca Boca de me dê Boca de Bidê me dá Olha só Olha só O que vem quer ter E basta pegar pra ver O que vem quer ter E basta pegar pra ver E não quer ver E basta pegar pra ver E não quer ver Você tá chupando quem marida quer chacolá Você tá chupando queimado e não quer jantar Você tá chupando queimado e não quer jantar Você tá chupando queimado Olha pra cima Volta de me der, me der, vou cair de me der Volta de me der, me der, vou cair de me der Volta de me der, me der, vou cair de me der Volta de me der, me der, me der, me der Vamos ensinar, vamos ensinar assim Ela é mais ou menos assim aqui Você tá chupando o queimado ainda que é chocolate Lá, você tá chupando o queimado ainda que é chocolate Lá, você tá chupando o queimado ainda que é chocolate Você tá chupando, tá chupando Olha a capoeira Boca de me dê, boca de me dê, boca de me dá Boca de me dê, boca de me dá Boca de me dê, boca de me dá O queimado ainda que é chocolate Tá pegando pra ver O queimado ainda que é chocolate Olha a capoeira Olha a capoeira Caraca Caraca Essa é a música de vocês Como é que é? Onde tudo começou Não me chame, não viu Não me chame, não viu Não me chame, não me chame Olha que madeira Venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha E não me chame, não me chame Não me chame, não que eu vou Como é que é? Não me chame, não que eu vou Não me chame, não viu Não me chame, não que eu vou O Pepe E venha, oh venha, oh venha E venha, oh venha, oh venha Com a vossa prazer, bom, tem que ser com a rapaziada É quarto de empregada Tá boa, tá fé, tá paz, cê tá borrada E que suído é esse? É quarto de empregada, por favor E que tempo é fome, chama a mulherada, Leozinho E que suído é esse? É quarto de empregada, por favor É que o bicho pega, só termina de manhã, hein? E que suído é esse? É quarto de empregada As paredes continuam Não me chame, não que vou Esse é meu, meu Não me chame, não que vou Levarão, levarão Não que vou Oh venha, 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 venha Venha, venha, venha Olha a biriba 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 Aqui, aqui Vamos dar assim, vamos dar assim Preparou Aqui, aqui Olha só Vamos fazer a galera cantar agora, Léo Cantar, cantar Não me chame, não, viu? Não me chame, não, viu? Não me chame, não, viu? Olha, prepara E tira o pé Vai, vai O pé 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 Tchau.